E aí, galera da Noz da Fita TV, nós estamos aqui na última etapa do GP Raveli. Estamos aqui com o grande camarada Guilherme Muller, da equipe Rock Mountain. Tudo bem, garoto? Tudo jóia. Quer dizer que você foi um dos convidados para essa piaba, para esse short track aqui, feroz? É, então, recebi um convite do Raveli para andar aí no meio das feras, só uma categoria, andar no meio das elites. Vamos ver como é que vai ser essa empreitada aí. Vamos com tudo, né? Agora, você vai para entortar o cabo mesmo ou vai assim, meio desconfiado, com o olho meio fechado? Vamos com tudo. Fica a temporada mesmo, vamos treinar para o ano que vem. Vai fritar. Tá certo. Esse é o Guilherme Muller, da equipe Rock Mountain. Boa sorte, garoto. Obrigado. É nós na Fita TV. Guilherme Gottadelo Muller. Meu amigo, você falou que você não está no seu 100%. Quando você vai ser 100%? Você vai chegar em menos um? Como é que é essa história? Você falou que ia tentar, que não sei o quê, já chega arrebatando. Conta essa pegada do primeiro short track GP Raveli. É, então. Corri junto com a Elite, não esperava esse primeiro. Ia, vim para dar o meu melhor. É uma pista bem técnica. Consigo andar bem nesse lugar meio travado. E sobressaí do pelotão aí nas últimas duas voltas. Acabei atacando no single track, abriu uma vantagem. Daí fui para o abraço até o fim. E você já tinha segurança a partir então das últimas voltas que estava na mão o título? Ah, eu estava bem confiante, mas eu estava no meu limite. Se alguém viesse na minha roda, daí ia preocupar bastante, porque eu já estava ali no 100% para chegar até o fim sem mais um metro de prova. Quer dizer que amanhã você já chega com moral? Ah, amanhã vamos aí só curtir, correr de duplo com uma amiga aí. Que bacana. E só para curtir mesmo, para semana que vem começar a forte stand de novo para o ano que vem. É, seu grande Guilherme Gotadene Muller da Rocky Mountain, olha aí. É, o cara não está falando parabéns, garoto. Obrigado. É nós da Pia TV. É, seu grande Guilherme Gotadene Muller da Rocky Mountain. É, seu grande Guilherme Gotadene Muller da Rocky Mountain.